Oi, pessoal! Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou falar sobre Animais Fantásticos, o Segredo de Dumbledore. Finalmente voltamos com uma resenha, uma brincadeira de cultura pop e relações internacionais. Segura aí que eu já volto. Aproveita que você está aí e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal que aparecem para vocês no card final e aí embaixo na descrição. Como vocês podem ver, eu estou todo ambientado aqui, né? A camisa de Hogwarts. Aqui é a melhor casa da Sonserina, obviamente. A minha varinha já está aqui. Essa é do Sirius, se eu não me engano. Gosto muito do Sirius. Tem livro, tem livro, tem caldeirão que eu ganhei de presente de uma aluna muito querida. Tem vários Funkos, tem tudo. Tem o Dumbledore aqui. Ou seja, estamos prontos para falar de Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, né? Vou confessar para vocês que eu não ia assistir esse filme por causa da Jair Rowling, né? Aquela transfóbica Uó. Porque eu falei, ah, não vou dar dinheiro para essa mulher, não. Mas aí o Alex, um amigo nosso do canal Aquele Filme, fez um review sobre esse filme muito bom. E ele, né? E o meu namorado, a gente assistiu. A gente falou assim, nossa, está melhor que o trailer isso, né? Esse review dele está excelente. A gente ficou com muita vontade, simplesmente saiu e foi para o cinema. E eu trago, então, alguns comentários sobre os segredos de Dumbledore, né? Especificamente conectando ele com as relações internacionais, com política de forma geral. Esse filme, gente, é muito internacionalizado. De cara, ele já começa na China. Não vou entrar em alguns detalhes, porque vão ser spoilers. E eu não quero dar spoilers. Se acontecer, eu vou avisar antes, tá bom? Eu comentei que o filme é muito internacionalizado, né? É verdade. Além de passar um pouquinho já na China, ele vai passar também no Butão, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Vai ter relances da França e do Brasil, do Japão também. Ou seja, a gente tem um filme que mostra o mundo mágico em vários lugares diferentes. E isso é novo, isso é muito interessante. Esse filme, o terceiro da saga Animais Fantásticos, vai se passar na década de 30, é, dos 1930. Que são anos muito conturbados para a política internacional no geral. A gente sabe muito bem que é o período de ascensão do Hitler, né? Ao poder na Alemanha. E que é um período também de exacerbação de uma série de ideologias, de uma radicalização muito grande das pessoas, dos partidos, das discussões como um todo. Essa pauta já vinha sendo levantada nos outros filmes dessa mesma saga, mas nesse ficou bastante claro a questão da politização, ou seja, da tentativa de usar dos meios institucionais, dos meios práticos, políticos, para chegar ao poder. O Grindelwald, portanto, ele vai buscar atuar diretamente pela política. E aqui a gente pode fazer já um adendo, né? Como assim política no mundo bruxo? É, vai ter o encontro da Confederação Internacional de Bruxos. E nesse encontro eles vão decidir quem é o próximo líder mundial dessa organização. Aqui, um adendo. Eu procurei por esse nome em português de quem seria o líder, e só aparece Cacique Supremo. Eu lembro de ler Cacique Supremo nos livros da saga Harry Potter. Mas eu não lembro se no filme que eu acabei de ver, a tradução era essa. Me ajudem aí nos comentários. A própria Jair Rowling chegou a falar, em algum momento, que a Confederação Internacional dos Bruxos seria algo parecido com a ONU. Eu não concordo muito com ela, acho que ela está muito mais parecida com a Liga das Nações. Porque mostra uma fragilidade em atuar, mostra como ela pode ser cooptada por alguns interesses, e como ela é muito falha, ela não tem dentes, né? Que a gente já falava na Liga das Nações. Ou seja, ela não tem poder de coerção. Então, essa Confederação parece muito mais uma organização indicativa, observadora, que dá sugestões sobre o que fazer, do que necessariamente uma organização que tem capacidade de coagir quando necessário. E aí, de novo, não é que a ONU tenha todo esse poder e ela consiga fazer isso sempre. Mas, em comparação com a Liga das Nações e o Conselho de Segurança, a partir de 1945, né? Com a criação da ONU, a gente vai ter uma mudança também em termos do princípio de segurança coletiva. Ele vai ser um pouco mais eficaz, pelo menos a partir da ONU, do que da Liga das Nações. E a gente está falando também de uma série que a gente já sabe como vai terminar, dessa saga agora, do Animais Fantásticos, porque ela vai se encerrar, provavelmente, com a batalha final entre Dumbledore e o Grindelwald. Aquela batalha que define os comos do mundo bruxo, entre o bem e o mal. Essa dicotomia que, em geral, aparece muito na saga Harry Potter. E já sabemos também, por spoilers da Rowling, que a batalha acontece em 1945. Ou seja, no mesmo ano em que acaba a Segunda Guerra Mundial, Hitler é efetivamente derrotado. Ou seja, há muitas semelhanças entre a ascensão do nazisfascismo na Europa e também da ascensão do Grindelwald e também dos seus seguidores. É de se esperar, portanto, que nesse momento, da década de 30 até chegar lá em 1945, a gente tenha nos próximos filmes uma radicalização ainda maior, talvez um conflito aberto, uma guerra de fato, que o Grindelwald chegou a avisar que faria. O grande objetivo dele, a grande meta dele, sempre foi uma guerra total aberta entre o mundo bruxo e o mundo dos trouxas. Isso, portanto, enquanto uma proposta, diz muito em relação à proposta do próprio Hitler lá atrás, que era a ideia de extirpar tudo o que é negativo, as raças negativas, ruins, ou seja, purificar o sangue do ser humano, levar à primazia do povo ariano, que é uma grande bobagem, a gente já sabe disso, é racismo puro, xenofobia puro, é o pensamento típico da extrema-direita, mas que tem muita ligação com aquilo que o Grindelwald fala também. Ele fala em acabar com os trouxas, que eles são menores, que eles são piores, que nós trouxas, no caso, não, não, nós não, vocês, porque eu sou bruxo. Ele fala muito dessa lógica de eugenia mesmo, como o Hitler falava, de purificação da raça, de genocídio, eliminação, limpeza étnica, coisas muito pesadas. Que é o que o Hitler empreendeu, uma luta contra os chamados impuros, inferiores, que deveriam ser eliminados. É um mundo que não fala em consenso, não fala em acordo, não fala em diversidade. É um mundo que o Hitler propõe, que o Grindelwald também propõe, que fala de limpeza étnica, de acabar com os judeus, por exemplo, no caso de Hitler, de acabar com os romanos, os ciganos. Assim como o Grindelwald fala de acabar com os trouxas, de submeter o mundo trouxa ao mundo bruxo, como se os bruxos fossem, de fato, superiores. Uma raça, muitas aspas aqui, destinada a liderar, destinada a liderar todo o planeta. Um mundo, portanto, que seja colocado a partir dos bruxos e não da divisão entre eles, estabelecida pelo Estatuto Internacional de Sigil e Magia de 1692. Ó, fiz a pesquisa, tá vendo? Bem parecido com a época de Westphalia. Será que tem alguma conexão? Não, não tem. Agora eu tô inventando mesmo, tá? É brincadeira, gente. Mas vejam como que essa confederação, né, ela já atua há séculos com seus caciques supremos, se é que esse é o nome mesmo, acho que é, infelizmente, né, e trata sobre as questões mais amplas de cooperação internacional, que é o que uma organização internacional também deve fazer. Ela deve trabalhar pra criar regras, normas, acordos. E esse Estatuto, assim como vários outros, ligados à forma de proceder com a magia, como proceder com os trouxas, caracteriza, então, essa organização internacional. Então, o que a gente percebe? Que nós temos um caráter muito internacionalizado do filme, como eu já disse, né? Repito isso porque esse é um aspecto que foi muito forte pra mim. A presença da magia em outros países, uma organização internacional focada em regras e normas do mundo bruxo, essa dicotomia e polarização, radicalização da década de 30, que no nosso mundo acontece, no mundo bruxo também tem a sua semelhança. Isso tudo faz parte de metáforas, né, de analogias com as quais nós já conhecemos pra que esse simbolismo, essa representação, fique ainda mais forte a partir da história e do próprio filme. É interessante ainda perceber que o atual cacique supremo, o líder, né, da Confederação Internacional de Bruxos, é o Anton Vogel. Ele é um alemão, e boa parte do filme, portanto, se passa na Alemanha, quando os candidatos a essa liderança se apresentam e buscam, então, falar sobre seus projetos. Os candidatos são Vivência dos Santos, uma brasileira, que é ministra da magia aqui do Brasil, na década de 30, e Liu Tao, ministro da magia do Japão. Aqui eu vou falar um spoiler, então, se quiser, passa uns 20 segundinhos, tá bom? O Brindelwald, ele vai também se candidatar a esse cargo de supremo cacique, líder internacional, da organização, enfim, o nome que tiver esse negócio. E eu não posso falar muito mais que isso, porque aí seria um spoiler demais, mas esse já é um pequeno spoiler, Ou seja, ele vai ser absolvido pela Confederação Internacional dos bruxos, de todos os crimes que ele cometeu. E lá no segundo filme chama Crimes de Grindelwald, ou seja, tá um pouco claro que eram crimes cometidos por ele, e pelos quais ele deveria ser punido. Isso vai chocar todo mundo, e vai chocar também como que é uma normalização dessa lógica, de como ele deve ser candidato. E aí entra muito na questão desse Anton Vogel, desse que era o líder no momento, antes dessa eleição da Confederação Internacional, como ele vai falar assim, não, mas nós temos que aceitar todos os discursos, todas as representações, todas as pessoas. Isso remete muito a uma discussão atual, né, sobre qual o limite da nossa tolerância, em que medida a gente deve aceitar ou não a própria intolerância. Aquele paradoxo do Karl Popper, né, que diz que a única coisa que nós não devemos aceitar, não devemos ser tolerantes, é com a própria intolerância. Porque senão nós não teremos espaço aberto à que ela mesmo exista. Pelo filme também se passar bastante na Alemanha, pela estética, nos prédios, aquela coisa muito concreta, muito dura da Alemanha nesse período, eu ainda lembrei do ex-chanceler alemão Franz von Papen, que ele foi um indivíduo que ajudou a que Hitler ascendesse ao poder. E o próprio Anton Vogel, ele tem um pouco essa lógica. São as ações dele que vão ajudar com que Grindelwald chegue, ou tente chegar, ao poder. Ele permite, então, que o Grindelwald seja candidato nessa eleição. O que mostra e fala muito sobre os tempos atuais ainda. Dessa ideia de que, não, nós temos que aceitar todo discurso, a gente tem que aceitar a diferença mesmo quando a gente não gosta dela. Depende, né, gente? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, tem certos discursos que são apenas intolerância, ódio, preconceito, racismo, xenofobia, machismo, LGBTQIA+, fobia. Ou seja, a gente tá falando de discursos que falam em dividir, que falam em destruir, falam em separar, falam em excluir. Esse tipo de discurso, na minha opinião, sinceramente, não deve ser aceito. Simples assim. Portanto, essa suposta lógica de que nós temos que ser tolerantes com todos, ela vai contra a própria lógica da tolerância. Então, trazendo pro mundo de hoje, é a mesma lógica dos supostos liberais que existem aqui no Brasil, ou no mundo todo, que ficam falando assim, Não, mas eu vou fazer de tudo pra que você tenha o direito de falar o que você pensa. Aquela coisa meio Voltaire, né? Você pode estar errado, mas eu farei de tudo pra que você possa exercer o direito de falar o que você pensa. Que bobagem, gente! Pelo amor de Deus, Voltaire tava errado. Você não tem que dar o direito pra certas pessoas falarem, não. Extrema direita não tem que falar nada. Simples assim. Gente, é uma grande bobagem esse negócio de nós acharmos que certos discursos têm sim que serem reconstruídos, trazidos à tona, propagados de alguma forma. Não, nós não temos. Viver em democracia exige a diversidade, o respeito ao outro, a empatia. Os discursos que não têm esse tipo de característica não fazem parte do mundo democrático. Portanto, não devem fazer parte da escolha democrática. Esse filme mostra muito isso, do suposto dilema que alguns países estão passando, ou em Brasil, de escolher um candidato que supostamente abre uma polarização referente a outro candidato que também é outro polo. Vamos pensar o seguinte, gente. Quando a gente fala de extremismo e radicalização, isso pode ser um polo. Mas aquele que o combate não é necessariamente um polo extremo do outro lado. Aqui, já trazendo as eleições americanas, as eleições brasileiras, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem que votar em qualquer um que seja contra o Bolsonaro. O que a gente tá falando disso? é que existe um polo representado por Bolsonaro, Trump, Orbán, Putin, vários outros, que representa esse extremismo, essa polarização radicalizada, a negação do outro. E que, do outro lado, a gente pode até não concordar com quem esteja lá. Mas lá tá a diversidade, tá a democracia, tá a capacidade de resolução das questões, dos problemas, via instituições, via aparato democrático. Depois que eles são eleitos, beleza, a gente pode criticar de novo, a gente pode ser oposição, é assim que funciona a democracia. Mas não com indivíduos como Bolsonaro, Grindelwald, entre vários outros que assumem essa posição de superioridade, de sempre estarem corretos, de censura, de exclusão do outro. Acho que essa, talvez, seja a grande lição que a gente tira desse filme. É legal ainda falar, né, de como que há uma questão de reabilitação de algumas pessoas nesse filme. De como que nós devemos, sim, estender a mão para algumas pessoas que se questionaram, se arrependeram, entenderam que em certo momento pensavam algo que não era aquilo que elas pensavam. Ou seja, as pessoas também têm direito a voltar atrás. Não é momento, portanto, de apontar dedos para todos, de qualquer forma. Tem gente que, de fato, a gente tem que buscar entender de onde vem esse arrependimento. Se é por interesse, né, se é por um ganho próprio, coisa do tipo. Mas, em momentos de confrontação com a extrema direita, com a radicalização, é necessário pensar, sim, na coletividade, em abraçar aquele que se arrependeu, em buscar formas de atuar coletivamente. Isso vale para as eleições brasileiras, isso valeu para eleições em vários outros países e vai continuar valendo em um mundo cada vez mais dividido. Última lenda que eu esqueci. O castelo do Gringewald, né? Vocês podem reparar que ele tem um castelo no meio da neve, parece uma coisa meio um castelo austríaco, hum, interessante. Uma coisa meio, assim, né, no meio da Europa, escondida, etc. O Hitler também tinha seu castelinho escondido, o também chamado Linda Águia, Berghof. Eu vou colocar imagens aqui contrastando os dois para vocês poderem ver a semelhança entre eles. Ou seja, nessa semiótica do núcleo duro, dos representantes do Gringewald, muito parecidos com os representantes da polícia, da milícia secreta, da SS, da SA do Hitler, esses elementos não são aleatórios, né? Há uma construção muito bem feita, portanto, atrás dos símbolos, das metáforas, das alegorias nessa representação. É isso, pessoal. Eu tentei não trazer spoilers, eu tentei ser o mais objetivo possível, tá? Falando de política internacional, de teoria, né, de relações internacionais. Há vários outros elementos que poderiam ser trazidos, né? Eu vou pensar nisso para os próximos vídeos. Eu prometo que eu vou trazer mais Harry Potter em relações internacionais. Eu sei que eu só prometo, eu não cumpro, meu Deus, mas é difícil a vida do professor, gente, a gente está trabalhando muito. Mas ainda vai sair o Harry Potter, a Câmara Secreta e a visão de política internacional aproveito para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se foi o caso, deixem o like de vocês aí, deixem a varinha de vocês, like. Deixem o comentário de vocês falando o que vocês acharam do filme, da minha crítica, do meu review, o que vocês acham que faltou aí para discutir relações internacionais e Harry Potter. E se inscreve no canal, ative as notificações, a gente se vê em breve no próximo vídeo aqui do Indubla com Consulta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri